Hoje chegou o nosso notebook Nossa, quase derrubei aqui Chegou o nosso notebook A gente vai mostrar pra vocês Vamos fazer o unboxing Em primeira mão, né? Primeira mão aí pra vocês Isso aqui a gente comprou pra poder Quando a gente viajar, ter onde editar vídeo Fazer live Porque tá bem complicado, né? É, a gente teve que editar vídeo pelo celular Aí o último que saiu Hoje a gente vai fazer live porque não tem vídeo Então é isso aí Fazer o unboxing aqui Mas antes de tudo, cara Me segue nas redes sociais Isso é muito importante, tá? Muito importante também E... Seja mesmo pra gente pagar isso aqui, tá? Seja membro do canal Deixa o like no vídeo E se inscreve E se for comprar alguma coisa na Amazon Usa nosso link Dá demais, né? Principalmente pra gente pagar Isso aqui foi muito caro É bem caro mesmo É mais um investimento que a gente faz Em prol do canal, né? Acho que todo o investimento que a gente fez na nossa vida Foi pelo canal Esse é mais um deles, né? Esse é mais um deles Então Dá aquela força Se inscreve no canal Vídeos todos os dias Não importa se a gente tá viajando Se a gente tem que ir Estar com o celular A gente tem que ir lá na casa do nosso amigo Gravar a coleção dele A gente vai fazer vídeo aí pra vocês Fazer conteúdos de qualidade aí pra vocês, gente Então é isso Bora ver então Se não vier um tijolo aqui É, vamos ver Vamos ver Agora o EVFeders vai fazer unboxing pra vocês Pega uma faquinha lá, Bob O Bob vai pegar uma faquinha ali Ai, cara Leprechão, Leprechão, baby Agora a tua vez Let's get down, let's get down the business Dá uma faquinha, Bob Não me mata Tá dançando O Bob é doidinho comendo barinhas finas, né, Edu? É, pelo menos a barinha fina é boa, né Porque minhas banzequias é ruim Falando mal das barinhas banzequias Leprechão, Leprechão, baby Pô, gente, já vai deixando like aí Muito importante Não se esquece Tem muita view e pouco like nos vídeos Que que é isso, gente? Verdade, verdade Vocês tem que deixar o like agora Vai, deixa o like Senão não vai ter notebook Vai ter uma pedra aí O pessoal não vai querer ver isso, né O pessoal gosta de ver sua família Gosta de ver tragédia, né Não gosta de ver felicidades Quem não deixar o like vai ter 2022 de azar Então deixa o like aí, né, família Vamos, Edu Vamos, Edu Leprechão, Leprechão, baby Olha só, ele veio todo protegido Ele veio todo protegido Deixa eu botar aqui dentro Essas peças Vou botar essas peças aí dentro O som ativador Não é O mínimo que eu espero Cara, cadê o carregador? É aí, junto? O que que tu tá filmando, cara? O carregador tá aqui Ó, vamos ver se é bonito o nosso Note Eu nem sei a cor que eu peguei Ah, que top Ah, ele é bonito, né Top Mostra, ele é meio piramidalzinho, ó Aqui a parte de trás É bem ventiladinho Temos que comprar aquele ventiladorzinho Falando nisso Vamos comprar hoje já Gamer, né Gamer, né Nossa Ryzen 5 E GT Forte E RTX Vamos ligá-lo Let's get down, let's get down, baby Ó, é bem gamer, né Acho que tem que filmar a cara da voz É que eu fico muito bobo com isso Eu acho muito foda Fazer as configurações aqui dele, né Do Windows e tal Posso botar no meu e-mail? Amor, me dá um igual de... Ah, põe no e-mail do canal? Não, mas é que tem que ser do Hotmail, né Que é o Windows Outlook, né Pode ser um tempo Olha, ele demora bastante, né É mentira, esse Ryzen não é bom, gente Acho que ele vem com o Windows 11 Esse é um problema, né O Windows 11 realmente tá bem lento Então, olha, ele vem com o manualzinho Esse manualzinho da Dell e tudo mais, ó Aqui a gente pode falar A especificação pro pessoal Enquanto a gente vai fazendo Vem ter dois, né Por que dois? Porque, bebê, caso não lock Caso não lock Não, aqui é a... Livete Não, é o Recanto da Livetona É, é o Recanto É o Recanto É o Recanto da Livetona Agora eu vou filmar o Ivesel Pra vocês não verem o... A senha, né Quero mostrar as especificações Ele é muito bom Ele foi um notebook bem caro, tá, gente? Foi, tipo, como comprar um PC, assim, sabe? Eu quero ver aqui É que, assim, ó Por conta dos vídeos Que a gente faz todo dia A gente precisa de um processador bom E de uma placa de vídeo Melhor ainda, né, galera? Então, por isso que a gente Gastou bastante dinheiro Porque as placas de vídeo Hoje em dia estão bem caras Por conta das minerações Em massa de... Criptomoedas, né? Então, isso aí que ferrou No nosso bolso mesmo A gente fez em milhares de vezes Pra poder pagar isso aqui É, e não tá não sozinho, né? Nossa mãe tem que agradecer Ela tá ajudando a pagar É verdade Obrigado, Livetona A dona do Recanto da Livetona Então, eu só queria achar As especificações aqui Pra mostrar pro pessoal, né? Mas não... Cara, vai filmando aí Que eu acho Fazer essa barbinha aí, né, Vezel? Só fala que deu G15 Rising Edition Mas a gente vai deixar na descrição E eu vou falar depois As especificações dele certinho Que eu terei que pegar o celular, né? Pra ver isso Mas, enfim É isso É, depois que terminar A gente mostra A gente mostra o resultado Então, como é que ficou E se quiserem um notebook igual Dá pra comprar pela Amazon Ou então compra pelo Link dos Gems Vai, daí vai nos ajudar bastante A gente vai ganhar uma comissão Muito boa por conta disso É verdade É verdade Vamos lá, gente Vamos lá Olha quem tá aqui Ela que... Essa daqui Que ela pegou e... Criou aquela música, né? Leprechaun Leprechaun, baby Ele vai cortar aqui Seu dispositivo Já edita agora Multivac É, tu também Vai, mãe Mãe Vai Leprechaun, Leprechaun, baby Leprechaun, baby Leprechaun, Leprechaun, baby Ó, a gente tem que agradecer A essa pessoa que tá nos ajudando A pagar esse notebook aqui Vem ver que bonito Vem ver, mãe Olha, Leprechaun Ele tem cores diferentes No teclado Ó, que lindo Essa é minha mãe, gente Ela é foda É a mãe mais foda do mundo Ele é bem robusto aqui Porque ele... Ó, ele tem ventilação aqui Bem top Então é isso, família Daqui a pouco a gente volta E com o resultado pra vocês Cara, não foi o computador O computador tá aqui, ó Mostra pro pessoal Desconfigurado Desconfigurações, né Ó, tem 16 de RAM Mas pode expandir até 32 Processador é um Ryzen 5 E não fala aqui a placa de vídeo Mas é a 3050, tá É GTX Isso Placa de vídeo bem boa, né Com 4GB aí de RAM E ele é SSD só Então ele é 500GB SSD Então ele é bem rápido aí Mas mesmo assim A gente notou algumas... Alguns problemas Em Windows 11 já E aqui... A gente resolveu botar um wallpaper de Senhor dos Anéis, né Que é uma saga que a gente gosta Que a gente gosta bastante os dois, né Agora que eu pensei que a gente gosta bastante de Desventuras também, né É verdade Mas ficou bem legal esse wallpaper aqui E é esse o notezinho, pessoal Ali é a Bob, ó Né, Bob? Meu pai dando umas torcidas, né Aqui é o notezinho, ó A Vizinha tá aqui também, ó Ah A Vizinha, ó E o Peter Parker Só isso que passa na TV agora Só esses filmes não é bem É isso, cara Tudo certinho aí Top Chegou bem o dia que era pra chegar Olha a Bob Né, Bob? Então é isso, família Tchau pra vocês Isso aí, agora a gente vai ir Preparar tudo Pra fazer umas coisas pra live Isso Até mais, pessoal Le prexão, le prexão, baby Le prexão, le prexão, baby Tá com o parado do vídeo